E fortalecer o coração de cada um, para que consigamos sair daqui com o intuito, com o objetivo do que viemos. Cada um tem um objetivo. Nós escolhemos para conversar um pouco na noite de hoje sobre Madalena. Madalena é a figura, se não a mais importante, uma das mais importantes que o Cristo quis nortear, quis mostrar para cada um o que é uma mudança e uma transformação. E o que nós buscamos nas nossas vidas. Se a finalidade de todos nós é a evolução, é o progresso, então nós temos que nos melhorar, temos que progredir. Estamos num mundo de provas e expiações, somos considerados hoje como espíritos imperfeitos. Não fomos criados assim, fomos criados simples e ignorantes, mas não imperfeitos. Ao passar do tempo, nós fomos tendo aí alguns vícios, alguns defeitos, ainda ligado às coisas materiais, ao orgulho, ao egoísmo. Somos catalogados como espíritos imperfeitos. E buscamos essa mudança, essa transformação. E para nós o maior exemplo é Madalena. Madalena, ela era uma dama da corte, obsediada por sete espíritos, retirados por Jesus, segundo Mateus e Lucas. Várias obras nos falam sobre Madalena. Maria de Magdala, Madalena. Nós escolhemos duas para nós conversarmos por causa do tempo. O primeiro livro que nós escolhemos é o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 92, intitulada Madalena. Esses livros, para nós nos nortearmos, são algumas obras que Emmanuel, escolhendo um trechinho do Evangelho, faz explicações sobre a visão espírita, sobre o olhar espírita. E nessa lição, a frase que Emmanuel escolhe é a seguinte. Está em João 20,16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-lhe, disse-lhe, Mestre. Nessa frase, nós já conseguimos e conseguiríamos até ficar aqui algumas horas conversando sobre ela. Ficamos imaginando quem de nós estaria pronto para que se Jesus aparecesse nessa noite, olhasse para cada um de nós e nos convidasse a segui-lo. Teríamos que deixar filhos, esposa, pais, bens materiais e seguir o Mestre, como Madalena o fez. Aí nós vemos o quanto está distante essa questão de seguir Jesus, de seguir o Mestre. Porque falar é muito fácil, exemplificar é mais difícil. E começa Emmanuel nos dizendo que dos fatos mais significativos do Evangelho, dos fatos mais significativos do Evangelho, é a primeira visita de Jesus da ressurreição. Esse é o fato mais significativo. Que daqueles que convidam a meditação substanciosa e a curada. Nos fala Emmanuel, por que razões deixou Jesus de aparecer primeiramente para sua mãe, que lhe deu a oportunidade de nascer, dos seus discípulos, dos seus familiares, por que Jesus escolher a Madalena? E Emmanuel vai discorrendo sobre o assunto e vai nos falando. E explica o porquê. Que dentro dos vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsediada de Magdala. Essas são as palavras de Emmanuel. Então Emmanuel nos ressalta, nos mostra a condição que Maria Madalena vivia naquela época, pois era uma dama de companhia. E ao ter o contato com o mestre, a sua postura, a sua conduta mudou. E este é o convite que nós fazemos na noite de hoje. Para que nós consigamos realmente conhecer Jesus. aceitar o Cristo. Olhar para os nossos irmãos, para o nosso próximo, com um olhar de compaixão. Vivemos por momentos difíceis no planeta, passamos por dificuldades no nosso país. Mas a liçãozinha mostrada há pouco aqui, nos falava sobre o culto do Evangelho no lar. E uma charge mostrando que estava mais difícil para obsediar, para atrapalhar aquele pessoal da casa, porque eles já estavam fazendo o culto do Evangelho no lar. Simples assim. Escolhermos um dia da semana, reunirmos os familiares ou sozinho, e nos fala as 13 obras da vida no mundo espiritual de André Luiz, que quando fazemos o culto do Evangelho no lar, o quarteirão é beneficiado. O quarteirão. Imaginemos se na atual conjuntura, se cada um de nós estivéssemos fazendo o culto do Evangelho e orando por aqueles que lá estão, que na noite de ontem estavam dizendo sim ou não. Imagino se fosse o Cristo, quantos de nós não estaríamos dizendo não? E quantos de nós estaríamos dizendo sim? Continua Emmanuel nos dizendo, que nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas pela lei mosaica, e não pela lei do Cristo. Então Paulo era uma pessoa íntegra, no que ele acreditava, diferentemente de Madalena. Porque quando nós falamos, e às vezes não lemos, e não estudamos, soa meio complicado, né? Como poderia o Cristo aparecer para alguém? Da maneira que apareceu? Lembramos que Jesus veio para nós, para os doentes, e não para os sãos. Aí está a explicação. Por que que não tinha necessidade de aparecer para sua mãe? para os seus discípulos, que caminharam com ele, tiveram oportunidade de escolher? Mas ficamos também imaginando. Se na atual, nós não somos o Judas, porque Judas interpretou de maneira errada a vinda do Cristo. Achava Judas que tinha que fazer revolução, que ele tinha que comandar, formar exércitos, e hoje o que fazemos no nosso país, se não é diferente disso? Não seguimos o exemplo de Gandhi. Libertou um país inteiro com a não violência. Continuando, Emmanuel nos fala que Madalena conhecera do fundo amargo os maus hábitos de serem extirpados. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir os passos. Isso sim, é uma transformação. É o que nós estamos buscando. É o que cada um de nós deveria se esforçar para fazer. É fácil. Não. Se vocês me conhecessem, saberia o quanto é difícil. Se conversasse com a minha família então, teria uma absoluta certeza que estamos esforçando, mas o caminho é muito árduo. Não é fácil para ninguém. Mas, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos a doutrina espírita que não aponta o dedo para ninguém. Nós aceitamos todas as religiões, respeitamos, mas temos a nossa convicção. Sabemos para nós o que é certo e o que é errado. Sabemos o porquê da vida. Com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas transformadas para a glória no bem. É para isso que Jesus veio. E não precisa voltar mais. Já temos a terceira revelação, que é o Espiritismo. Sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Sabemos que só colhemos o que plantamos. Sabemos que temos que amar o nosso próximo. E ainda demoramos nessa jornada, nessa caminhada. Um outro livro que nós escolhemos para que pudéssemos conversar um pouco é o livro Boa Nova. Esse livro é do irmão X através de Chico. A lição de número 20 nos fala sobre Maria de Magdala. Esse livro é composto de 30 lições. A última é sobre Maria a mãe de Jesus. Não percam a oportunidade de ler. É apaixonante. Nos fala irmão X que Madalena ouvir as pregações do evangelho do reino não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres. Mostra verdadeiramente quem ela era. Depois que lhe ouvir a palavra de Jesus observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Nós já passamos por algumas dificuldades todos nós vemos às vezes na mídia pessoas que nunca se dão mal sempre felizes sempre sorrindo principalmente artistas esportistas nós também já nos perguntamos por que que tal pessoa não é prejudicada por que tal pessoa não tem problema no meu lar eu tenho tantos problemas e às vezes esperando uma resposta do Cristo existe um filme que se chama Deus não está morto nesse livro nesse filme relata um professor que como qualquer um de nós se acontecesse o que aconteceu talvez não acreditaríamos mais em Deus ele era muito jovem ainda e perder a sua mãe com câncer e o livro e o filme vai se desenrolar todo mostrando várias situações de por que que Deus não existe e um aluno confrontando-se com ele ao longo do filme tenta provar o contrário e depois descobre o porquê daquela alma revoltada estaríamos do mesmo jeito e tem um trecho do filme que eu escolhi em particular que é de um rapaz que vai visitar a sua mãe num manicômio num asilo com demência com mal de Alzheimer e ele lá chegando a sua mãe sentada em uma cadeira com o olhar fixo por um ponto sem falar nada sem virar o rosto ele se achega próximo da mãe e começa a conversar com a sua mãe eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui você nem deve saber quem eu sou você orava e acreditava e isso na sua vida toda nunca fez nada de errado e aqui está é a pessoa mais bondosa que eu conheço e eu o mais cruel você tem demência já a minha vida ela é perfeita explica-me isso para mim um jovem conformado com a sua vida mas confrontando a sua mãe e perguntando indiretamente onde estava aquele Deus que ela tanto acreditava onde estava Jesus naquele momento e ela tem alguns minutos de lucidez e responde ao jovem vou dizer com as suas palavras às vezes o diabo deixa as pessoas viverem sem problemas porque não querem que recorram a Deus seu pecado é como uma cadeia só que tudo é lindo e confortável não há necessidade de sair a porta está aberta até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca então é muito tarde então isso para mim talvez para vocês é a resposta do porquê que às vezes uma pessoa com má intenção nos aborda na rua e não vemos aquela pessoa surpresa às vezes entram no nosso lar furtando alguns alguns bens materiais que não são nossos que são emprestados por Deus que não vamos carregar e aí nos revoltamos queremos justiça aonde está a justiça só que o nosso conceito de justiça ainda é de punição e não de recuperação visitem quem tiver condições e talvez coragem visitem um presídio dê uma passadinha por lá porque aquelas pessoas também tem um anjo de guarda como todos nós aqui espíritos familiares protetores secundários junto deles todos ali tem uma mãe foram gerados mas erraram e merecem uma oportunidade continua nos dizer o irmão X que Jesus chamava os homens para uma vida nova Jesus nos convida para uma vida nova Jesus espera que cada um faça sua parte mas não muitas vezes com violência com palavras que machucam as pessoas mas com o nosso exemplo nos esforçando para ser ontem melhor se dizermos hoje e não errarmos tanto quanto ontem e achei muito interessante e fiquei ouvindo alguns flashes na noite de ontem acredito que todos acompanharam alguns pedaços e teve um um senhor lá que disse a frase de Emmanuel eu achei muito interessante talvez não adequada para aquele instante mas ele lembrou que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas nós podemos recomeçar e fazer um novo fim é para isso que nós estamos aqui é para isso que nós estamos encarnados nós não estamos aqui nem no inferno e nem numa colônia de férias esperando o final do dia o final de semana para nos divertirmos para descansar o nosso corpo físico nos esquecendo do nosso espírito da nossa alma que também precisa de alimento e de descanso que não é às vezes ver televisão pode ser para o físico mas para o espírito que está vendo e ouvindo não é um descanso talvez uma boa leitura talvez olhando uma planta talvez olhando uma orquídea que nós temos algumas então nós temos que ter a coragem de colocar o evangelho do Cristo em pauta nos fala que o primeiro encontro de Madalena foi na casa de Simão Pedro lá chegando Maria ela se joga aos pés de Jesus lavando seus pés com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos a partir daquele momento ela não voltara mais a pecar a errar seguindo os passos do Cristo caminhando com ele aprendendo seus ensinos mas ela faz uma pergunta a Jesus será que Deus me aceitaria será que Deus vai aceitar aqueles presidiários as pessoas que se encontram em manicômios as pessoas dementes será que Deus aceitaria essas pessoas o profeta respondeu Maria acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno e qual das mães será maior aos olhos de Deus aquela que cuidou apenas do seu filho ou aquela que cuida dos filhos das outras mães porque reclamamos muitas vezes dos nossos filhos nos esquecemos dos outros filhos que também são nossos filhos somos todos irmãos somos uma família universal continua nos falando o irmão X que quanto ao futuro é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção em segundo lugar a perfeita confiança em si mesmo toda transformação requer um certo esforço requer uma certa talvez coragem e nós temos que estar atento porque a evolução ela precisa de uma transpiração mas nós temos duas escolhas nas nossas vidas não sendo muito dramático muito sério mas nós podemos escolher a dor através do choro das lágrimas vamos evoluir estamos perdendo o líquido ou podemos escolher o trabalho estendendo a mão ao próximo através do suor também vamos evoluir de uma maneira mais cômoda mais rápida então nós temos escolhas quando lemos no evangelho que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos porque sei lá que colocaram essa frase no evangelho será que é masoquismo porque nós ainda precisamos da dor essa professora que nos ensina que mostra a cada um de nós que somos iguais não somos diferentes o evangelho nos fala e nos mostra que todos sofremos os que estão nos tronos e os que jazem sobre a palha sofrem então sofrimento não é particular de ninguém não é meu não é de vocês é de todos mas aprendemos também com a doutrina espírita o bem e o mal sofrer podemos escolher um caminho e a casa nos oferece não só a oportunidade de ouvir mas também do trabalho de estender a nossa mão de participar não temos o hábito na doutrina espírita de pedir dinheiro para ninguém mas todos aqui sabem que alguém paga essas contas aqui senão não estaríamos aqui então nós precisamos sair de nós mesmos nos esforçarmos um pouco mais só que nenhum trabalhador do Cristo tem privilégios nenhum engano se alguém pensa aqui que teremos privilégios ao trabalhar para Jesus não teremos e assim acontecerá com Madalena Madalena depois da partida do Cristo foi ensinar os leprosos foi trabalhar com os leprosos falando o evangelho do Cristo para cada um deles buscando naqueles corações uma esperança uma luz e quem não sabe aqui o que é leprosos apesar que hoje a mídia a internet é muito rápida é se nós estivéssemos aqui conversando e caísse uma das orelhas caísse meu braço isso é o que é lepra e determinado momento de ela ensinando aqueles leprosos caminhando com eles e sendo banido de cada lugar que ela caminhava porque não era bem visto pela sociedade os governantes expulsávamos alguns deles já conseguiam sorrir porque compreendia o evangelho do Cristo e dizia se eu estou assim hoje amanhã eu estarei muito melhor amanhã eu vou poder colher coisas boas vou estar mudado transformado melhorado e eles sorriam e como todo cristão não tem privilégios Madalena começou a aparecer em seus braços manchas violáceas ela contraiu a lepra e aí já nos seus últimos momentos Jesus aparece para ela e diz o seguinte Maria já passaste a porta estreita amaste muito vem eu te espero isso é o que Cristo quer de cada um de nós que nós possamos atravessar a porta estreita porque a porta larga é muito fácil é os parzeres terrenos é o luxo que algum de nós temos é as vezes negar ao nosso próximo o pão independente daquele próximo se merece ou não porque nós já temos condições de julgar olhamos para uma pessoa e já sabemos o que ela é não importa quem seja e o que seja e nós lembramos que nós seremos reconhecidos também dessa maneira quando Jesus entre aspas chegar mais próximo novamente do nosso planeta como que ele irá nos reconhecer por muito nos amarmos é esse amor que vai fazer a diferença para cada um de nós outro livro que nós não vamos comentar apenas para ressaltar é o livro primícias do reino que também fala sobre a rede viva de Magdala é um livro de Divaldo e Amália Rodrigues esse livro já está esgotado talvez vocês não encontrem não ser algum sebo e um outro livro que também fala sobre Maria de Magdala é o livro parábolas e ensinos de Jesus de Caio Barchutel então esses quatro livros é o que nós pesquisamos para trazer para vocês na noite de hoje sobre essa figura maravilhosa mas não se prendam alguns canais abertos que fazem pesquisa sobre Maria de Magdala dizendo até que foi amante de Jesus teve filhos teve filhos com Jesus não nós espíritos acreditamos no Chico nas palavras de Emmanuel em Jesus e na figura do mestre essa figura que ninguém pode dizer nada contra é o nosso guia e modelo estamos aqui nos esforçando para nos aproximarmos dele e a primeira opção que nós temos na vida é a oração quando fazemos uma prece quando oramos nós temos condições de atrair os bons porque o mal é a ausência do bem isso é o mal quando nós temos algum mal é porque o bem se afastou então quando oramos quando fazemos o culto do evangelho aí sim nós temos condições de nos aproximarmos dos bons e consequentemente afastamos os maus existe uma historinha só para nós complementarmos que ainda é cedo no livro dos médios na questão 252 existe uma história que fala sobre obsessão de duas irmãs que moravam naquela época num vilarejo e estavam sendo assaltadas por espíritos malévolos e eles pegavam as roupas jogavam para fora jogavam utensílios em cima do telhado e foram chamados várias pessoas para que conseguissem contribuir e amenizar aquela situação vários foram até lá e não conseguiram felizmente foi foi dito a elas para que elas orassem para que elas pedissem para o seu anjo de guarda que as ajudasse naquela situação e ao conversar sobre isso descobriram que o motivo daqueles espíritos estarem ali era porque elas tinham o mau hábito da maledicência falavam da vida dos outros coisa que nós não fazemos mas elas tinham esse mau hábito já pensou coisa feia então a partir do momento que elas começaram a orar e pedir pelo seu anjo de guarda que é um espírito superior não é um espírito igual nós nós vamos demorar muito para chegar ainda a um anjo de guarda a um anjo guardião ao simples fato delas orarem pelo seu anjo de guarda os espíritos se afastaram é o que nós aprendemos com a doutrina o bem sempre supera o mal então nós temos que estar do lado do bem orar fazer as nossas orações olhar para o nosso próximo com um olhar de compaixão nem de revolta nem de dó que machuca as pessoas mas se não podemos fazer nada por aquele irmão oremos por ele talvez esteja precisando de orações e nós somos os mais beneficiados que Jesus nos abençoe nos ampare nessa noite de segunda-feira que possamos ter em mente o que nós viemos fazer nesse mundo podemos passear podemos nos divertir sim mas lembremos das nossas obrigações nós temos obrigações com Jesus que o mestre nos abençoe e nos ampare e nos abençoe